Pera aí, velho, antes do vídeo começar, é sério, quando você vai comprar Robux ou Prêmio no Roblox, o G-Star Code e Beast Herói que tá aparecendo aí na tela, beleza? Hi, guys, everybody, guys, I'm going to destroy, mano, e galera, no vídeo aqui, velho, sim, galera, finalmente, finalmente, as roupas 3D saíram no Roblox, velho. Meu Deus do céu, Mr. Oi, mentira que você tá fazendo mais um vídeo de roupa 3D. Sim, eu tô fazendo porque parece que agora elas vieram pra ficar, galera. Vou explicar melhor pra vocês, vou mostrar agora tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, o que o Roblox mudou, o que o Roblox fez ali, cara. Então assista o vídeo até o final, beleza? Bom, galera, é o seguinte, velho, eu já decidi compartilhar minha tela aqui pra eu tá até ensinando vocês como que a gente pode tá chegando nas roupas 3D, Mr. Oi. Eu estou até vendo, Mr. Oi, olha só que legal, você tá usando até uma roupa 3D diferente do que você tava antes. Sim, porque eu acabei literalmente de pegar ela. Como que a gente pega, Mr. Oi, me ensina. Mano, vamos clicar aqui no Avatar Shop do lado de Discover, beleza? Clicando aqui, onde é que eu vou, Mr. Oi? Eu não tô achando, apareceu aqui, pra algumas pessoas aparece, pra outras não, beleza? Mas se não aparecer, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vêm aqui, aqui em clothing, galera, exatamente. Como assim que a gente vai fazer em roupas, Mr. Oi? Clique em clothing e pronto. Aqui vai ter jaquetas. Exatamente, clique em jaquetas e pronto. Você pode tá pegando as 5 camisas aqui, as 5 roupas grátis que nós temos disponíveis, cara. Escolha uma, velho. Por exemplo, imagina muito que você quer essa daqui, por exemplo, azul. Você vem, clica nela, clica em jet e jet now. Em vez de aparecer o erro, aparece compra com sucesso. Tá lá, galera. Agora, compramos a roupa 3D, velho. E agora vocês devem estar se perguntando, Mr. Oi, será que tá igual antes o nosso inventário? Será que já era? Elas vão sumir? Acabou? Será que se eu não salvar a p-cade, ela vai sumir? Porque imagina só se eu comecei a equipar várias skins e as roupas 3D some da primeira página aqui do C-Cent. O que que eu faço? Cara, olha só como é que tá o clothing, galera. Agora aparece uma categoria chamada Outwink. Eu não faço a menor ideia. O que que é isso daqui, tá? O que que significa? E simplesmente a gente pode clicar em jaquetas que vai tá aparecendo todas as jaquetas que a gente tem. No caso, as roupas 3D. Muito, mas muito bacana. Não, essa aqui ficou muito criminosa com a minha skin. Deixa eu voltar com a minha branca, que a minha branca tava da hora. Pronto, galera. Aí, velho. Tá lá e vocês podem ficar mudando aqui. Tanto faz. Ou se você preferir, né? Vim aqui em recente. Eu acho que clothing também aparece, né? Enfim, você pode tá mudando por aqui. Mas eu não recomendo muito, velho. Eu recomendo mais vocês virem pra cá em jaquetas ou então Outwink. Vocês vão tá achando todas as roupas 3D, beleza? Mistroi, como é que fica aqui as Classic Shirts, Classic Pants, Classic CT Shirt? Muda alguma coisa? Cara, a única coisa que mudou foi literalmente o nome. Agora tem um Classic na frente, né? Isso que é bem, mas bem interessante. Por exemplo, aqui ainda tá tipo o Shirt, né? Isso aqui que é mais bizarro de tudo, cara. Mas se a gente for vir aqui, aqui aparece já Classic Shirts, Classic Pants, Classic T-Shirts. Enfim, vocês viram ali. Bem, mas bem bacana. No Avatar Shop também tá a mesma coisa. Não sei se vocês perceberam na hora que a gente tava comprando. Mas tá aqui, ó. Classic Shirts. Você pode vir aqui que você vai tá achando várias e várias camisas aí que você pode tá comprando. Bem, mas bem bacana, beleza? Ah, mas mistroi do céu. Eu queria tanto uma calça 3D. Já lançou? Não, galera. Ainda não lançou, tá? Eu ainda posso até fazer um negócio aqui. Ver todos os itens aqui do Roblox rapidinho pra mostrar pra vocês, ó. Vocês podem ver que tem bastante roupa 3D aqui que ainda tá off sale, né? Olha só a variação de cores que nós temos. Temos aqui também, ó. Essa outra aqui também que é outra variação de cor que também tá off sale. Essas daqui, né, mano? Muito curiosidade curiosa, galera. Que essas daqui já estavam disponíveis, né? Um tempo atrás. E agora elas ficaram off sale, né? Em vez do Roblox deixar elas de graça, não. Vamos colocar off sale. Bem da hora, Roblox. As camisas que você dá pra gente testar, você simplesmente tira e coloca nova. Muito show de bola, cara. E aqui eu não tô achando nenhuma calça 3D, tá, galera? Eu lembro que eu tinha visto uma, mas eu não sei se o Roblox pegou ela de volta. Se o Roblox deixou com a pessoa. Porque eu lembro que foi alguém que acabou criando a calça 3D. Tava junto com essa capa, inclusive, tá? Mas agora parece que o Roblox, eu acho que ele, sei lá, tirou aquele negócio, enfim. Mas se você já quiser testar roupa 3D, você que não conseguiu comprar ontem, pode vir aqui em jaquetas e tá comprando tranquilamente. Olha só o tanto de roupa 3D que apareceu aqui agora, que eu nem lembrava mais que existia dentro do Roblox, cara. Só tem essas 5 aqui de graça. 1, 2, 3. Aqui, ó. 4 e falta mais uma que deve estar aqui em cima, em algum lugar. Aqui, ó. 5, mano. Só tem essas 5 de graça, beleza? Aproveita. Pega aí, mano. Vai que depois o Roblox acaba atirando. Mas eu duvido muito, galera. Agora eu acho que bem provável que ela chegou pra ficar. Então, bem provável que o Roblox vai estar começando primeiro em jaqueta. E depois ele vai vir nas calças. E só depois, galera, eles vão lançar os tênis, né? Porque, pra quem não sabe, velho, tênis nas skins vai ficar bugado por enquanto, tá? Tem umas skins que fica bem, mas bem estranho os tênis. Parece que é um negócio achatado, assim. Fica muito, mas muito estranho, cara. Mas é só a gente, literalmente, esperar que é questão de tempo do Roblox fazer alguma coisa. Fazer uma atualizaçãozinha que muda ali e muda aqui, velho. Tanto é que a galera da extensão já arrumou aqui, né? Os negócios aqui de mensagem, amigo, que tava horrível, meu Roblox. Mas agora já arrumaram, tá bonitinho, cheirosinho, gostosinho, velho. Tá da hora, mano. Eu tô curtindo, velho, tá bacana demais. Aqui já tiraram também o negócio de promo codes. Porque, pra quem não sabe, galera, o site de promo codes aqui do Roblox foi retirado. Agora, pra você tá pegando algum promo code, você tem que entrar no Hidden, exatamente. Só escrever isso aqui, literalmente, no link ali do Roblox que você já vai tá conseguindo, cara. É, galera, o Roblox, ele tá cada vez mais atualizando, cada vez mais mudando, velho. O Roblox aí, né, mano, já era, galera. Aquele Roblox antigo que todo mundo queria, parece que sim, de pouquinho em pouquinho, ele vai deixando de existir, cara. Que negócio bizarro, galera. Eu, sinceramente, acho muito, mas muito bizarro, né? Roblox deixando de ser aquele jogo lá, que era pra ter esses personagens quadrados de Lego. Então, esse daqui da PK de Boy, da PK de Man, enfim, cara. As PKs que existem dentro do Roblox, né? Como o Roblox realmente é conhecido. E agora, né, os caras já tão adicionando Antro, roupa 3D. Meu Deus do céu, velho. Eu tenho até medo do que vai virar esse Roblox. Mas, enfim, né, galera. Eu queria realmente mostrar isso aí pra vocês. Porque ontem eu até gravei um vídeo, né, sobre roupa 3D. Agora, tá aí, galera. Gravei outro vídeo e esse vídeo foi bom porque, basicamente, né, é aqui, velho. Mano, as roupas 3D já chegaram, galera. Vocês podem, literalmente, no catálogo, comprar e ficar usando a sua skin. Isso é óbvio. Se você gostar de roupa 3D, tá? Se você não gostar, nem precisa. Ou então, você espera os OGC criar. Que bem prova que vão estar criando de anime, de personagem. Vai ter várias e várias roupas 3D, beleza? Mas, tá aí. Queria mostrar muitos aqui pra vocês, galera. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! 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 Tchau!